Nesse vídeo eu vou testar quanto de DPC é necessário para solar uma Dungeon Room Média aqui no Anime Fighters. Então já dá um sucando like, assista até o final e bora pro vídeo! E aí meus pro players, CBX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox. Hoje eu estou aqui no Anime Fighters Simulator e vamos testar qual DPC necessário para solar uma Dungeon Room Média aqui no Anime Fighters Simulator, ok? Caso você não saiba, eu já fiz aqui qual DPC necessário para solar uma Dungeon Room grande, hoje é o dia da média e amanhã vai ser o dia da pequena, tá? Então é o seguinte, deixa eu desequipar esse time meu aqui full divino, pro jogo não ficar travando, né cara? Ok, vamos lá! Como abrir uma Dungeon Room no Anime Fighters Simulator? Bem simples e bem fácil, clica aqui mano, configurar aquela bolsa, escolhe aqui a ilha que você quer jogar, porque cada ilha aqui você vai ganhar shards da ilha em questão. Mas para abrir uma Dungeon Room você tem que estar no último mundo, se você não comprou o último mundo ainda, é impossível você abrir uma Dungeon Room, tá? Tem como entrar na Dungeon Room com outras pessoas? Tem, mas você mesmo abrir, impossível, tá? Vamos lá então mano, escolher aqui o último mundo, Dungeon Room Média, nesse negócio que hoje é dia da média, ontem foi dia da grande. Então hoje eu quero só a média mano, lá ele infinito. Já comecei o vídeo bem, né meu Deus? Mas ok, vamos lá então, apenas amigos, nesse negócio, já tô aqui com meu Super Drop Bust ativado mano, vamos chegar lá e vamos testar o DPC pra assolar essa maravilha aqui. Muito bem, entramos aqui na Dungeon Room cara, e vamos apertar a luzinha e vamos ver aqui como é que tá a vida dos NPCs. Cara, eu sou anão, a luz é maior que eu, beleza. CBX rebaixado mano, pega. Quanto de vida esses bichos tem? 67Y. Vamos ver então, vamos começar com o DPC muito baixo mesmo, e vamos subindo ao longo aqui da nossa necessidade, né cara? Vamos ver aqui um personagem só, 122Z, só esse personagem, e cara, parece que ele aqui vai conseguir levar de boa o NPCzinho. Então vamos reduzir esse 120Z pra aproximadamente 60Z. Creio eu que com 60Z, vocês já conseguem aqui estar levando esses NPCzinhos ó, porque com 120, eu tô levando com um tempo consideravelmente bom. Por quê? Porque pelo fato dessa Dungeon Room ser média, ela é menor que a grande, sendo assim ela acaba mais rápido, então o tempo aqui, dá pra vocês usarem um pouquinho mais dele, entendeu? Não precisa de ficar tão preocupado com o tempo, essa Dungeon Room aqui, ela é bem pequena. Bom, ela é a média né, não é a pequena não, a pequena é a outra. Mas ok, deu pra entender né mano? Muito bem, desequipei aqui o nosso personagem, porque é o seguinte, aqui tem NPCs pequenos, certo? Que tem pouca vida, só que tem um miniboss também, e um miniboss tem 289Y, vamos testar qual DPC pra assolar aquele miniboss ali. Creio eu que 200 mano, vamos testar aqui então, vamos colocar 2, a gente tava com um só, vamos colocar 2 aqui pra ficar bonitinho. E mano, esses dois personagens desequipados, me deu aqui 244Z de DPC, vamos ver se já é o suficiente pra levar esse miniboss aqui. Bom, eles vai começar a bater aqui agora no miniboss. Cara, o miniboss tá descendo a life aqui consideravelmente rápido, ó, vocês tão vendo aqui? Como é que tá descendo os Y dele? Então é o seguinte, eu vou falar pra você a verdade, eu acho cara, que 150, 130Z já dá pra assolar esse miniboss aqui, tá? Porque, igual eu falei, a dungeon room é menor, então o tempo aqui mano, ele não é tão valioso assim pra gente. A gente pode fazer tranquilo aqui, sem preocupação com o tempo, então por isso que eu tô jogando um DPC bem baixo pra vocês fazerem ela, tá? Agora é o seguinte, vamos derrotar aqui esse miniboss, eu vou equipar meu time principal e vou voltar com vocês só nas salas de baú ou na sala do boss, ok? Combinado assim, então mano, deixa eu equipar o principal e até a sala de baú ou a sala do boss. Muito bem pessoal, chegamos aqui na primeira sala de baú, deixa eu apertar a luzinha aqui, limpar logo essa room aqui e bora pegar a baú nesse negócio, cara. Nossa dungeon room ontem, não vou dar spoiler não, se foi boa ou se foi ruim, depois vocês assistem o vídeo, tá? Já ia dar um spoiler aqui. Mas vamos ver como é que vai ser nossa dungeon room hoje. Vou equipar um personagem qualquer aqui, só pra limpar essa room rapidinho mesmo. Pode ser o Daiso aqui, beleza, o Daiso vai limpar isso aqui em segundos. Olha isso mano, o Daiso bota a moral no negócio mesmo, cara. Agora bora testar o DPC pra quebrar os baús lá na sala de baús. Deixa eu desequipar aqui o Daiso então. Vamos ver aqui quanto de vida o baú tá e tudo mais. Mano, o baúzinho aqui de 888Y e o outro baú aqui de 1X. Cara, deixa eu fazer o teste aqui, mano, eu tô com medo de quebrar esse baú sem querer, mano. Vamos começar baixo, baixo mesmo, tentando quebrar esse baú, galera. 170Z, quantos que dá mesmo? Eu esqueci, mano. Ele dá... ele dá 122Z, vamos testar aqui 122Z. Galera, ó, 122Z, vai dar pra quebrar aqui, mas vai demorar um pouquinho. Então bora aumentar só mais um pouquinho esse negócio. Vamos lá colocar mais um personagem aqui, galera. E vai pra 240, se eu não me engano, é 244. Vamos ver se com 244 dá pra quebrar esse baú. Ah, galera, sinceramente, dá pra quebrar, mas eu tô achando meio lento ainda. Então vamos aumentar mais um pouquinho o DPC aqui pra quebrar esse baú, cara. Colocar só mais umzinho e isso equipe desequipa, seu animal burro pra carambola, mano. Aí, 338Z. 338 já dava, galera, ó. Começou a quebrar mais rapidinho aqui. 400Z, melhor ainda, mas 300 aqui já dá pra quebrar o baú, beleza? Deixa eu ver o de 1X como é que reage a 300Z de DPC. É quantos mesmo? Eu esqueci, mano. Alzheimer, braba. 338Z. Vamos colocar mais um aqui pra ficar mais forte nesse negócio. Vamos fazer o teste. Coloquei mais um aqui, o outro tá fraquinho até 99Z só. Atualize DPC, miséria. 410Z, mano. Com 410Z aqui. Vocês tão vendo a velocidade que eu tô quebrando o baú de 1X aqui, mano. Vamos testar no outro que já tá 600 aqui. Tá pra quebrar de boa, mano. Igual eu falei, não se preocupe aí com o tempo. Dungeon Média é bem pequena. Sai daí, ele precisado. Eu quero o meu Draconic, mano. Eu vou quebrar esse teu Draconic. Senão eu não ganho nada. Aí fica difícil, meu amigo. Deixa eu equipar aqui meu time Full Draconic. Galera, só pra vocês terem uma noção. Meu time Full Draconic tá dando 34,3Y. E olha como é que eu quebro esse baúzinho aqui, mano. Olha isso aqui. Olha que vergonha pra esse baú, velho. Já quebrou aqui o primeiro. Cara, eu pego pouquíssimas coisas aqui. O T-Boss acabou com a Dungeon da Neme Fighters. Ele acabou com ela. Tirou os drops e tudo. Nerfou ela pra chuchu, meu amigo. O T-Boss tá de Brincation. Eat my face, mano. Eat your face, né? Cara, é de todo mundo aí, mano. O T-Boss tá de sacanagem com nós, né? Vamos lá, então. Deixa eu voltar com vocês na sala do baú ou sala de bosta aqui. Essas normalzinhas aqui terem graça, né, velho? Padrãozinho demais. Até daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui. Achei mais uma sala de baú, cara. Deixa eu limpar essa room log. Vamos lá ver o que a gente pega nos baúzinhos. Cara, eu não peguei ticket ilusionista. Eu não peguei Shinipo, eu não peguei nem Dungeon Routal aqui. Essa Dungeon tá nerfada pra chuchu, velho. Pelo amor de Deus. Até quando o T-Boss vai deixar a Dungeon tão ruim assim, cara? Sabe o que tá passando na cabeça do T-Boss? Ele tá achando que todo mundo tem conta secundária, mano. Deixa eu ver quantos de vida tem um baú. 800, 700, tá? A gente já viu quantos DPC precisam passar lá esses baús aqui já, mano. É tudo baú fraquinho. Então vocês já sabem. E, cara, olha isso. Acabei de sair de uma sala do baú aqui. E logo ali na frente já tem outra sala de baú. Como assim? Então já bora continuar aqui, né? Sem cortes. Sem cortes, sem cortes, meu amigo. Já limpa essa room aqui. E bora pegar mais baús. E, mano, essa Dungeon aqui tá melhorzinha do que a de ontem, hein? Eu não vou falar como é que a de ontem tava aqui. Não vou dar spoiler, mas tá melhorzinha essa aqui, velho. Olha isso. Baúzinho de um X, baúzinho de 960. Então é o mesmo DPC que a gente tinha combinado naquela hora, galera. Olha isso, mano. É muito pouco drop. Que raiva, cara. Que raiva. É muito pouco drop, velho. Sala de baú de boss. Eu volto aqui com vocês de novo, então, pessoal. Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas. Porque juntas somos invencíveis, Winx. É tão bom te ver sorrir. Galera, mais uma sala de baú aqui, cara. Mano, quatro salas de baú já. E as quatro salas vieram caprichadas aqui, mano. Vamos equipar aqui nosso time de Draconic. E simbora, mano. Tipo assim, as salas veio boa? Veio boa com muito baú. Só que, cara, os drops tá muito trash, cara. Pelo amor de Deus. Vão lá no Discord da Neme Fighters. Comenta, mano. Dangeron buff, please. Pelo amor de Deus. Buffa essa Dangeron. Que tá ridícula. Olha isso aqui, velho. Isso aqui tá muito, muito ridículo mesmo. Olha, cara. Miseras. Rapaz, o Tebos tá dando esmola pra gente na Dangeron. Ele tá dando esmola pra gente, mano. Vocês têm noção do que é isso, meu amigo? Fantásticas Winx. Elas podem voar. O raio mais poderoso. Tem a marca das Winx. É onde, mano? É aqui. Ah, tá gravando ainda, mano? Oxe. Corta aí, corta aí. Vou cortar aqui e eu volto na sala do boss, galera. Winx. Fantásticas Winx. Elas podem voar. O raio mais poderoso. Galera, cheguei aqui na sala do boss, mano. Deixa eu desequipar meu time de Draconic aqui. E vamos testar o DPC pra solar o boss aqui da Trial Média, mano. Médinha. Nós gostamos da Média, mano. Lá ele infinito. Mano, eu tô falando da Trial aqui, cara. Pelo amor de Deus. Suas mentes férteis aí, ó. 15,2x de vida. Vamos ver, então, quanto de DPC pra solar essa miséria, mano. Vamos começar baixo nesse negócio aqui, cara. Primeiramente aqui, 122e. Não, vou aumentar mais, velho. Pelo amor de Deus, 122e vai solar nunca um boss desse, meu amigo. Seis chances. Vamos aumentar aqui bastante. Vamos colocar... Ah, não. Pera aí. Pera aí, pera aí. Um personagem meu só. Já vai pra casa do Y isso aqui, né? Vai pra casa de um Y, eu acho. 864z. Vamos testar se já dá pra solar o boss, mano. 864z nesse negócio. O Skiddy King tá descendo ali a porrada aqui no boss, mano. E tá pouco ainda. 15x de vida também. O boss é miserável, hein? Pra que isso tudo de vida, boss? Tem iniciante que joga isso aqui, meu amigo. Bom, iniciante não, né? Como é que você vai estar no último mundo e ser iniciante? É difícil. Mas ok. Vamos colocar aqui em ordem de força. E vamos colocar uma ajudinha pro nosso Skiddy King. Vamos colocar aqui o Rapper Sun pra ajudar ele. E vamos ver se já dá, mano. Ah, não vai dar não, hein? Ih, rapaz. Tem que aumentar mais esse TPC aqui, cara. 1,72Y. Vamos aumentar mais um pouquinho esse negócio. Vamos colocar aqui a Purse Zaba. Vamos ver pra quanto vai esse negócio, cara. 8,35Y nessa miséria aqui. Será que dá, velho? 8,35Y. Dando aqui, mano, 500Y de DPS. E, cara, ainda tá pouco. Não, na verdade dá sim, cara. Dá sim. Eu que tô muito otimista aqui, meu amigo. Então, galera, dá pra derrotar o boss tranquilamente com o DPS aqui de 8,35Y. Aí você me fala. Ah, mas eu tenho só 1Y. Tenho só 2Y. Chama a ajuda de um amigo aí, cara. Senão você vai passar veneno aqui. Você não vai derrotar esse boss, não, mano. O tempo vai acabar, na moral. Tipo, esse boss aqui é bem forte. Pra quem tem pouco DPC, mano. Porque 15,2X é mais DPC do que o boss da última run lá da Trial Ultimate. Que ele tem 3X, se eu não me engano. Ou 4, ou 5X, ou 6. Sei lá, mano. Esqueci. Mas, enfim, é mais X que ele. Bom, galera, derrotamos o boss. Agora, bora acelerar aqui. Equipar nosso time de Draconic. Que o tempo vai reduzir. Muito bem. Equipamos aqui o nosso time de Draconic. Que, mano, derrotamos o boss. O tempo aqui foi pra 5 minutos. E bora ver a vida dos baús aqui. 900Y. Tá, mano. Então os baús aqui é tudo no mesmo DPC que a gente mostrou aquela hora lá. E chegou a um acordo, né? Ticket ilusionista, mano. Aí sim, hein, meu amigo. Aí salva demais da conta o ticketzinho de ilusionista. Cara, esse baú não veio nada. Não veio nada nesse baú. Ah, tá. Meu Super Drop Bunch acabou, mano. Eita, mais um ticket. GGzinho pra nós. Mais um ticket, não. Cara, eu não vi que meu Drop Bunch acabou aqui, cara. Mano, o que que é isso? Na sala do boss, meu Super Drop Bunch acaba. Beleza. Era só o que me faltava. Seguinte, galera. Do meu lado, tá aqui o divino que ninguém queria em Summer Island. E do meu outro lado, tá o divino que todo mundo queria, mas pouquíssimos pegaram. Que o Ishigo tava muito mais fácil de pegar que o Luffy. Mas todo mundo queria o Luffy. Que o Luffy é muito mais bonito e mais forte que o Ishigo. E lá ele infinito nesse negócio de novo. Cara, eu tô muito lá ele hoje, né? Deus me livre. Bom, galera, o vídeo foi esse. Deixa o like, se inscreve aí. Faça uma maratona CBX Flix. Assistam pelo menos cinco vídeos do canal aí hoje. Mostra que você é fã de verdade. E até daqui a pouco, no próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto.